Amor. Amor, acorda. O que foi? Amor. O que é? Apetece-me algo. Algo de quê? Para comer? Sim. Estas horas, amei o quê? Queres bolacha maria? Tenho bolacha maria. Então, o que é que queres? Apetece-me uma pizza. Uma pizza. Só quero uma pizza esta hora. Não, uma pizza. Ah, uma pizza. Rapariga, mas estava a dormir. Mas onde é que eu vou arranjar uma pizza esta hora? Achaste-me pizzerias abertas esta hora? Apetece-me uma pizza. Uma pizza de pimpinela. Rapariga, pimpinela? Já viste algo de uma pizza de pimpinela? Onde é que eu vou arranjar agora uma pizza de pimpinela? Ah, eu emprenhei e agora está com desajos. Fogo, não acordei-te, amor. Ah! Está bem, está bem, está bem! Oh, caroças! Agora não é que eu vou arranjar uma pizza de pimpinela. Guarda o conzônio. Foda-se. Estes caras têm que me safar, caras. Estou a Gilberto. Foda-se. Desculpa, caras. Desculpa, caras. A minha mulher está a pranha. Ela está com desajos. Ela quer uma pizza. Desculpa, isso é que é um bocadinho tarde. Mas faz isso, Gilberto. Esta hora, rapaz. Aturação. Opa, não sei o que. Tenho que ir lá hoje, por acaso. Quatro da manhã. Quatro da manhã? Apaz, isso é que é quatro da manhã. Mas ela quer pizza. O que é que eu não gosto de fazer? Faz uma pizza nesta ano. Vou fazer uma pizza para ela. Valeu, valeu, valeu. Anda, anda. Ajuda, ajudei, ajudei. E espera aqui. Vá. Obre aí. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Rapaz, despacha. O teu pequeno vai nascer, amém. Foda, Gilberto. Lembrando de uma coisa. Muito importante. Tem de ser pimpinela. A pizza tem de ser pimpinela. Ela pequena quer a pimpinelas. Rapaz, pimpinelas? Onde é que eu vou arranjar pimpinelas esta hora? Espera. Espera que eu vou apanhar pimpinelas. Fica aí. Espera onde é que este sacando me fui esta hora? Eu acho que isto chega. Gilberto! Já trouxe as pimpinelas! Pega! Pega! Vai e faz a massa! Pega! Cheguei! Está aqui a tua pizza de pimpinela! Ai, finalmente! Pimpinela? Eu queria desmertilho, amor.